Chora vai cair no sonhado, amor, onde a manta. Ô mamãe. Oi. Eu quero saber a cada música. Que música? A cada não é aquela. Não, não é. Não é só a lavar cair. É a música do corpo. É assim. Não, mamãe, tá na música. Tá, mamãe. Tô esperando. Mãe, você não tem que falar e você tem que cantar, mamãe. Então fala pra eu cantar. É assim. E vou fazer um pouco. A pancita. Fluminense vai jogar. É. É essa? Então vai, canta. Peneta. Eu vou quitar. Quero a conversar. Mas não me interessar. Prontículo. 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 Por deixar dar, eu vou pintar, doidado, bepa, mamãe, pereta.